Música Queridos amigos e irmãos, neste tempo de Sírio, de Nossa Senhora de Nazaré, neste tempo em que também Nossa Diocese de Castanhal realizou a sua grande Romaria, a maior graça que nós podemos ter é de nos reconciliar com Deus. Maria é a mãe do Filho que nos reconcilia. No Cântico do Magnificat, Maria diz que a misericórdia de Deus se estende e se faz sentir de geração em geração a todos os que o respeitam. Que o Senhor socorre Israel e se lembra de sua misericórdia. Que o Senhor nos perdoa e nos reconcilia consigo. Por isso, neste programa, nós queremos refletir sobre um aspecto importante da misericórdia, que é a reconciliação. Muitas vezes pensamos que os nossos pecados afastam o Senhor de nós. Na realidade, pecando, somos nós que nos afastamos dEle. Mas Ele, ao ver-nos em perigo, vem nos procurar ainda mais. Deus nunca se resigna à possibilidade de encontrar em nós algum sinal de arrependimento pelo mal cometido. Só com as nossas forças não conseguimos reconciliar-nos com Deus. O pecado é uma expressão de recusa do seu amor com a consequência de nos fecharmos em nós próprios, iludindo-nos que encontramos mais liberdade e autonomia. Mas, longe de Deus, já não temos uma meta. E como peregrinos neste mundo, tornámonos errantes. Quando pecamos, nós damos as costas a Deus. E o pecador que pretende ser autossuficiente aumenta cada vez mais a distância com Deus. De tal forma que pode tornar-se um abismo. Contudo, Jesus vem procurar-nos como um bom pastor. Estende sua mão para nós. Ele reconstrói a ponte que nos une ao Pai e nos permite reencontrar a dignidade de filhos. Com a oferta da sua vida, reconciliou-nos com o Pai e deu-nos a vida eterna. São Paulo nos diz, reconciliai-vos com Deus. Esta admoestação que Paulo dirigiu aos primeiros cristãos de Corinto é válida ainda hoje. Com o mesmo vigor e convicção, todos somos chamados a esta reconciliação. Deixemos-nos, pois, reconciliar com Deus. É na cruz que Jesus apresenta à misericórdia do Pai o pecado do mundo. O pecado de todos, os meus, os teus, os vossos. É na cruz que Ele os apresenta ao Pai. E com o pecado do mundo, todos os nossos pecados são perdoados. Nada e ninguém permanece excluído desta oração sacrifical de Jesus. Isto significa que não devemos temer, reconhecernos e confessar-nos pecadores. Todos somos pecadores, mas todos fomos perdoados. Temos a possibilidade de receber este perdão que é a misericórdia de Deus. Portanto, não devemos temer, reconhecernos e confessar-nos pecadores. Porque todo o pecado foi levado à cruz pelo Filho. E quando nos confessamos arrependidos, confiando-nos a Ele, nós temos a certeza de que somos perdoados. O sacramento da reconciliação torna atual para cada um a força do perdão que brota da cruz e renova na nossa vida a graça da misericórdia que Jesus nos conquistou. Não devemos temer as nossas misérias. Cada um tem as próprias. O poder do amor do crucificado não conhece o obstáculo e nunca se esgota. E esta misericórdia cancela as nossas misérias. Muitas pessoas gostariam de se reconciliar com Deus, mas não se sentem dignas ou não querem admiti-lo nem sequer a si mesmas. Nós, membros da comunidade cristã, podemos e devemos favorecer o retorno sincero a Deus de todos aqueles que sentem saudades da casa e do amor do Senhor. Reconciliados com Deus, descobrimos a necessidade e a urgência de promover a reconciliação nas famílias, nos relacionamentos interpessoais, nas comunidades eclesiais, assim como nas relações sociais. O Papa Francisco, falando sobre a reconciliação, contava Alguém me dizia que no mundo há mais inimigos do que amigos. E penso que tem razão, mas nós não somos assim. Assim, construamos pontes de reconciliação também entre nós, começando pela própria família. Quantos irmãos discutiram e se afastaram unicamente por causa da herança dos pais. Então, aceitemos o convite de deixar-nos reconciliar com Deus, para nos tornar novas criaturas e podermos irradiar a sua misericórdia entre os irmãos no meio do povo. Sejamos, pois, instrumentos de reconciliação, construtores de pontes, semeadores de paz nas nossas famílias e nos vários ambientes nos quais trabalhamos. Nunca esquecerei, ao término de uma confissão, a conversa que eu tive com uma mãe, já avó, que depois de ter-se confiado na misericórdia de Deus, me deu prova que aquela misericórdia leva ao amor verdadeiro. Ela tinha sido abandonada pelo esposo, com três filhos pequenos, poucos anos depois do matrimônio. O marido, a quem não faltava nas possibilidades econômicas, para tranquilizá-la, dizia-lhe que não mudaria nada e que as crianças teriam o necessário. E ele foi viver com a secretária. Parece o fim, mas não é. A mulher, esta mulher, para pagar o empréstimo feito no banco e garantir uma vida digna aos três filhos, teve por necessidade que continuara a trabalhar na empresa do ex-marido, onde toda manhã ela via ele e a sua nova companheira, o dano junto com o deboche. Trinta anos depois, ele adoeceu de câncer. A secretária, que tinha se tornado mulher dele a todos os efeitos, respondeu-lhe friamente que não tinha casado com ele para ser a enfermeira. E ele encontrou coragem de telefonar a mãe dos seus filhos para dizer-lhe com vergonha sincera que agora ele precisava dela. Os filhos se opuseram duramente, fazendo-lhe lembrar todo o mal recebido pelo pai durante aqueles longos anos. A mulher o amava. E o amor vale mais do que todas as injustiças sofridas. E ela desejava ajudá-lo naquela situação de dor e angústia, pois ela estava preocupada com ele, que andava abatido também por tudo que tinha feito por ela, contra ela. Foi sobre este ponto que aquela mulher me pediu um conselho. E eu me encontrei em dificuldade diante daquele amor gratuito que me questionava profundamente. Como poderia eu dar um conselho a uma santa mãe? O que podia eu acrescentar àquilo que aquela mulher me tinha admiravelmente contado? Aí, depois de um momento de silêncio, e de ter pedido ajuda do alto, e não sem comoção, eu disse àquela mulher, minha querida, o que devo dizer-lhe? A senhora está fazendo exatamente o que Deus fez conosco. A senhora tem misericórdia do seu marido, mesmo como Deus tem misericórdia de nós. Maria, Mãe Nossa Dulcíssima, neste tempo de graça, Tu és o sinal elevado no céu da Divina Misericórdia, a Mãe do Redentor, a humildade peregrina que chega à encruzilhada fatal da vida e da morte. Mostra o Teu Filho Jesus, nossa única salvação, orainha da paz coroada de estrelas, esmaga a cabeça soberba do dragão infernal do ódio e da guerra, e reúne numa só família todos os povos da terra. O Mãe da Igreja, derrama no coração dos Teus filhos a luz, a paz, a alegria, para que levem a cada criatura o testemunho vitorioso do amor do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Música Legenda Adriana Zanotto